Não leva ela não, não leva ela não Devolva a motorista, não faz comadinha com meu coração Não leva ela não, não leva ela não Devolva a motorista, a minha mulher e conti o caminhão Não leva ela não A gente só abriu, essa mudança com qualquer cadrão Quem é que nunca teve picuê, já vou ser o primeiro que acabou E esse sorriso à beira de rodovia, foi a moradinha perto de Berri Enquanto o caminhão do caro na praia, enquanto o caminhão do caro na praia E eu de essa ideia gritando atrás e na bojela Não leva ela não, não leva ela não Devolva a motorista, não faz comadinha com meu coração Não leva ela não, não leva ela não Devolva a motorista, a minha mulher e conti o caminhão Não leva ela não